Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de matemática. Vamos lá! Exercícios complementares, página 35. Vamos continuar os nossos exercícios de revisão da unidade. Marília perdeu os óculos, os seus óculos. Para encontrá-lo, ela deve passar por uma sequência numérica de dois em dois. Traz essa sequência no quadro a seguir e ajude a Marília a encontrar os seus óculos de dois em dois, hein, gente? Tô no um, mais dois, três. Mais dois, cinco. Mais dois, sete. Então, vamos lá? Ó, um, mais dois, três. Mais dois, cinco. Mais dois, sete. Mais dois, nove. Mais dois, onze. Mais dois, três. Mais dois, quinze. Mais dois, dezessete. Mais dois, dezenove. Mais dois, vinte e um. Mais dois, vinte e três. Mais dois, vinte e cinco. Mais dois, vinte e sete. E ela acaba de achar os seus óculos. Facinho, né gente? Fácil, fácil esse exercício. Depois, vamos para o próximo exercício. Opa! Queria que vocês fizessem primeiro para depois eu mostrar. Sempre vocês fazem primeiro, depois vocês vão ir na aula gravada, por favor. Circule o número que não faz parte da sequência a seguir. Nós temos aqui, 12, 15, 18. Por que o 22 não faz parte? E aí, o que aconteceu com o senhor 22, que ele não faz parte aqui? Circule o número que não faz parte da sequência a seguir. Eu estou no 12, para eu chegar no 15, 12, 13, 14, 15. Para eu chegar no senhor 18, 15, 16, 17, 18. E agora, qual que teria que ser? 18, 19, 20, 21. Então, aqui no lugar do 22, teria que ser o número 21. E aí, na sequência certa, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, que é de 3 em 3. Só o senhor 22, que está no lugar, que está errado. Aqui era 21. Virem a página. Vamos lá. E agora, um pouquinho mais, 36. Vamos aqui. Exercício 11. Oito amigas decidiram fazer uma brincadeira, que começa com uma delas escolhendo um número qualquer. A próxima deve adicionar quatro a esse número e falar o resultado em voz alta. Depois, amiga seguinte, adiciona quatro a esse resultado e também fala em voz alta. E assim por diante. Quem falar um resultado errado, sai da brincadeira. Então, vamos lá. Complete os balões com os números que as meninas devem dizer para que ninguém saia da brincadeira. Fácil, hein, gente? É de quatro em quatro. Nós estamos no número 21. Vocês estão aí, eu estou tampando aqui para vocês já não colocarem aí. 21 mais 4, 25. 25 mais 4. 25, 26, 27, 28, 29. Então, aí vocês vão fazer, depois vocês vão voltar aqui e ver se vocês acertaram. Tá? Pausa o vídeo agora um pouquinho. Faz bonitinho. Depois, volta aqui. Não esqueçam que é de quatro em quatro. Então, vai ficar assim, ó. 25 mais 4, 29. 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37. 38, 39, 40, 41. Mais 4, 45. Mais 4, 49. Fácil, né, gente? Contando de 4 em 4. Vocês vão ficar craques nessas somas aí. Já é um preparo pequenininho, mas um preparo para uma tabuada futuramente aí que nós vamos aprender, tá? Aí. A senha do celular de Paula é uma sequência de 4 números que aumentam de 2 em 2. Marque com X a senha de Paulo. Presta bastante atenção. A senha do celular de Paulo é uma sequência de 4 números que aumentam de 2 em 2. Marque um X na senha de Paulo. Qual será? A primeira, a segunda ou a terceira? Sete. Vamos lá? A segunda. Por quê? 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Por quê? Falou que aumentava de 2 em 2. Virem a página. Um pouco mais. Vamos lá. Jonas estava brincando de enviar emojis para um amigo. Essas caretinhas aqui lindas, né? Essas carinhas lindas. Ele se emocionou a seguinte sequência de emojis. Olha, que bonitinho. Olha, mais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E agora? Vamos lá. Assinale com um X o próximo emoji que o Jonas deve inserir para manter a sequência. Agora, eu quero ver se vocês sabem. Olha aqui. Vamos lá. Olhando. Vamos lá. Voltando aqui para ficar mais fácil. Olha a sequência. Olha a sequência. Veja bem. Qual que será aqui, ó? Qual que será? Que vem sempre depois do óculos. Tem vários jeitos de vocês descobrirem aqui. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Vai ser o chorando. Agora, vamos aqui. Os pais de Luiz deixam ele jogar videogame dia sim e dia não. Sabendo que ele jogou videogame no dia 5 de janeiro, escreva outros dias do mês que Luiz também jogou videogame. O pai dele deixa um dia sim e um dia não. Quais são os dias? Ele jogou dia 5. Dia 6 ele pode jogar. Quais são os dias que ele pode jogar? E aí? Ele jogou o videogame no dia 5 de janeiro. Quais os outros? Escreva outros dias do mês que Luiz também jogou videogame. Começando lá do dia 1. Pensa. Dia 5. Ele jogou o videogame dia 5. Então, como que vai ficar? Vou dar um tempinho pra vocês pensarem. Começa no dia 1. Ele joga no dia 1? Joga. No dia 2? Ele não joga. No dia 3? E aí? Como que vai ficar essa sequência aqui? No dia 1? No dia 1 ele joga. No outro dia, não. No outro dia ele jogou. Mas, se ele jogou no dia 5, ele não vai jogar no dia 6. Essa que tá pegadinha aqui. E aí, ele vai jogar no dia 7. Mas, ele não vai jogar no dia 8. Ele vai jogar no dia 9. Não vai jogar no dia 10. E vai jogar no dia 11. E assim, até terminar o mês de janeiro. Mais um pouquinho. E vamos aqui. 15. Francisco gosta de desenhar guarda-chuvas. Veja. Olha aqui. Os guarda-chuvas. Que lindinhos. Agora, vamos lá. Ele vai desenhar mais um guarda-chuva à direita dessa sequência. Sabendo disso, responda. Agora, qual será a cor do guarda-chuva que ele vai desenhar? Olha bem. Olha aqui. E agora, guarda-chuva rosa. B. O guarda-chuva que Francisco irá desenhar está aberto ou fechado? E agora, hein? Vai ser o aberto ou fechado? Agora, mais um pouquinho. 16. Samanta organizou o seu tênis da seguinte maneira. Olha que menina organizada. Vamos lá. Olha a sequência dela. Amarelo, azul e verde. Amarelo, azul e verde. E vamos para a pergunta aqui. Qual é a sequência de cores que Samanta usou? Amarelo, azul e verde. Vocês deverão escrever aqui. Considerando que existem dois modelos de tênis. Vamos lá. Cano. Cano curto e cano longo. Qual a sequência de modelos que Samanta usou? Vamos lá. Pense um pouquinho. Primeiro foi o que? Cano curto. Depois o cano longo. Isso aqui. Bom, foram exercícios que eu acho que vocês curtiram, gostaram. Interessante. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau.